Saudações Comunidade é o nosso bate-papo, o nosso papo reto de hoje, vou falar uma novidade. É, se você quer algo diferente, tem que fazer coisas diferentes. Ai, acolhes, isso não é novidade, não é novidade mesmo. Até eu fico pensando que quando a gente quer uma coisa nova, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. Sempre no começo do ano, o que a gente promete? Não, eu vou fazer coisas diferentes, ter planos diferentes, ou vou realizar aquele plano que eu tanto sonhava este ano. E ai, com o decorrer do tempo, a gente acaba esquecendo. E a gente tem que sempre lembrar que criatividade, coisas diferentes, a gente tem que ter uma visão diferente. E ai, a gente consegue executar coisas que realmente nunca tivemos. Se a gente, se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Parece coisa de matemática, né? Aquele cálculo sempre perfeito. Mas, eu refletindo, e aqui pensando no que conversar com vocês hoje, eu me liguei nisso, né? Que toda vez que eu queria uma coisa diferente, eu tinha que ter uma atitude diferente. E isso quer dizer que sempre quando nós queremos coisas maiores, temos que ter atitudes maiores, perder o medo, pensar de forma cada vez mais estratégica. Essa é a palavra estratégica, né? Quando nós queremos um sonho muito grande, nós temos que dividir esse sonho. Até para a gente não ficar cansado. Ai, nossa, esse sonho é tão grande que eu não consigo realizar. Então, se você divide esse sonho em partes. Ai, eu conquistei uma parte, conquistei outra parte, agora eu estou perto da outra. Você fica mais tranquilo. E você consegue pensar melhor. Então, nunca esqueça disso. Se você quer coisas diferentes, tenha uma atitude diferente. Mas, primeiramente, tenha atitude. Comunidade, nós estamos sempre aqui conversando nesse bate-papo que eu adoro. Tchau, tchau. 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 Tchau.